Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para traduzir algum site aqui pelo Google Chrome, tá? Então como exemplo aqui, eu vou abrir aqui o Google Chrome, ele já está aqui com o site que eu já deixei aqui aberto, né? Para poder mostrar para você. E aqui no caso, ó, vou clicar aqui, ó, e aqui no The New York Times, ó, ele está aqui com as notícias aqui em inglês. E como você faz então, por exemplo, para traduzir esse site? É muito simples, ó, você vai clicar nesses três pontinhos aqui, aqui no lado superior, em seguida você clica aqui, ó, em traduzir. Aqui ele vai perguntar se você quer traduzir, no caso, em inglês, português, e você pode escolher entre outras opções, ó, mais idiomas, você pode colocar o idioma que você quiser traduzir. E aqui, ó, estava em inglês e ele ficou aqui, no caso, em português, tá? Então, aqui embaixo você pode escolher a versão que você deseja, ó, inglês, português, ou outros idiomas que você pode, no caso, colocar. É dessa maneira muito simples que você traduz sites e páginas, né? Aqui no Google Chrome, utilizando o Android. Aqui no Google Chrome, utilizando o Android. Tchau, tchau.